Olá a todos, eu vou jogar a joga para meninas agora, ReAndroid Aios Jogos, inscreva-se no canal ReAndroid Aios Jogos. ReAndroid Aios Jogos ReAndroid Aios Jogos ReAndroid Aios Jogos Juntar seu clube Dreamhouse VIP desbloqueará todos os personagens e sua... Juntar seu clube. Não dá pra mudar de roupa quando se está ocupado demais se divertindo. Faça com que parem um pouco pra mudarem de estilo. Pra qual andar você quer ir? Ação do elevador. Pra onde? Ação do elevador. Um balão de coração. Vá em frente. Toque para estourá-lo. Seu celular está cheio de novidades. Dê uma olhada. Puxa! Incrível! Com corações o suficiente, você ganha um presente e surpresa. Na casa, também há balões de coração escondidos. Explore e experimente muitas coisas diferentes. Excelente! Excelente! Deixa eu te mostrar um troque de amigo su... Juntar seu clube Dreamhouse... Vamos de novo! Incrível! A turma está toda aqui. Meus amigos, minhas irmãs, meus pais, os animais de estimação e todos os meus novos amigos vindo de no andar. Você quer ir? A turma está toda aqui. A turma está toda aqui... A turma está toda aqui... Te destacar o jogo em um prender. Tchau, tchau. Ei, ainda vejo um presente lá. Você o quer? Tantas atualizações no celular. Vamos ver as novidades. A casa dos sonhos. Para qual andar você quer ir? Tantas atualizações no celular. Tantas atualizações no celular. Ei, ainda vejo um presente lá. Você o quer? Tantas atualizações no celular. Tantas atualizações no celular. Seja bem-vindo de volta. A casa dos sonhos está mudando e tudo o que é usado para decoração está agora nesse prático modo de decoração. O design de interiores nunca foi tão fácil. Jogos Barbie Adventure Time. Jogos Barbie Dream House. Para meninas. Parece estar tão bom. E pronto! Um novo presente pronto para abrir. Toque no presente para abri-lo. Tantas atualizações no celular. Tantas atualizações no celular. Tantas atualizações no celular. Tantas atualizações no celular. Tantas atualizações no celular.